Olá! Você sabia que a cura do câncer de boca pode chegar a 80% se descoberto precocemente? Pois é, mas a maioria dos casos só é diagnosticada em estágios avançados. A visita regular ao dentista é de extrema importância, por isso a Americana começou nesta semana a campanha de prevenção ao câncer de boca. As ações estão acontecendo em diversas unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade e também aqui, no CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, que fica no centro. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. E as avaliações não precisam ser agendadas, basta comparecer em uma das unidades e apresentar um documento com foto. Lembre-se de cuidar da sua saúde bucal. A prevenção salva vidas. Até a próxima! Americana Inteligente e Humana A CEL. 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 A CEL.